No vídeo de hoje eu vou fazer um super herói que é capaz de derrotar qualquer vilão com apenas um golpe. Quando eu falo qualquer, é qualquer um mesmo. Então sejam todos bem-vindos a Herói vs Vilões. Hoje eu tenho o objetivo de me tornar o herói mais forte de todo o universo. Sim, estou falando do herói que é capaz de derrotar qualquer um com apenas um golpe. Eu sei que vocês já sabem quem é. Atualmente eu tenho diversos heróis que são muito poderosos. Eu tenho três Thor, que são nível deus, até porque o Thor é um deus. E também tem o Ghost Spider, que é o espírito do Antoqueiro Fantasma dentro do Homem-Aranha. Fora que eu estou com o Superman e eu não tomo dano de nada, o Superman não toma dano de nada. Mas tem um herói que é ainda mais forte do que ele. E esse herói é nada mais nada menos do que o Saitama, que eu já posso liberar aqui o grupo 10. E agora eu tenho que fazer diversas missões aqui pra estar liberando o Saitama. A primeira missão é eu correr por 6 mil metros. Com o Superman eu posso aumentar minha super velocidade. E agora eu consigo correr a 300 km por hora. Então isso aqui pode ser um pouco fácil de eu conseguir correr esses 6 mil metros. Que é só eu vir aqui pra água e ficar correndo que nem um doido. Então eu vou ficar correndo até completar os 6 mil metros. Galera, ganha a conquista, ganha a conquista. A primeira missão do Saitama foi. Na real não é missão, é o treinamento dele, né? Porque eu estou fazendo o treino que o Saitama passou. E o segundo treinamento do Saitama é ficar no deserto por 10 mil horas ou minutos. Não sei, não entendi muito bem. Tá, e eu acho que isso daqui é um deserto, né? Acho não, tenho certeza. Mas eu acho que é só durante o dia que vai começar a contar. Então eu vou ter que ficar aqui perdendo meu tempo no deserto. O bom é que eu achei muito petróleo. Logo eu vou pegar tudo, né? Isso daqui é bem útil. É isso aqui mesmo, galera. Já está aumentando o tempo. Ah, então é só eu ficar aqui no deserto, cara. E o segundo treinamento eu também posso fazer aqui. Que no caso é dar 1.200 passos agachado com um bloco de ferro. Então é só eu ficar aqui no deserto com um bloco de ferro andando. E está contando a missão, é isso aí mesmo. Ah, então é simples. Eu vou ficar andando abaixado aqui no deserto segurando um bloco de ferro. Até porque um dos dois treinamentos vai completar. Ou até mesmo os dois. Aê, completei uma delas, galera. E agora eu vou fazer mais um treinamento. Que é segurar esse bloco de ferro e ficar dando soco. Então eu só vou ficar aqui, ó. Clicando várias e várias vezes, mano. Tipo fazendo aqui um jitter click, tá ligado? Ou até mesmo ficar segurando assim que vai dar um cliquinho devagar. Mas vai estar contando o tempo. Mais uma missão completa, rapaziada. Meu Deus. Olha isso. Já está até subindo aqui minha tendinite. Olha aqui o tosso. Olha aqui a tendinite. É, galera. Não faça isso. Eu não sei se você for um youtuber. E o meu último treino é derrotar mil mobs. Que vai ser muito difícil. Eu vou esperar completar esse treino no deserto. E eu vou fazer essa daqui do mil mobs em um lugar muito bom. E completou mais uma missão. Que no caso foi a do deserto. Só vou pegar minha máquina. E agora eu vou voltar pra minha casa. Eu vou pegar esse herói aqui. Que no caso é o Capitão Marte. Eu vou ficar intangível. E eu vou procurar alguma coisinha pra ir farmar mobs. E eu desafio você que está assistindo esse vídeo a comentar aonde eu vou. E aqui já está cheio de endermen onde eu posso ficar derrotando eles. Vou só subir aqui um pouco. Prontinho. E vou trocar minha armadura rapidão. Até porque o superman é mais forte. E agora que eu já estava com o superman e eu precisava derrotar mil mobs. E eu tentei derrotar mil endermens. Porque não tem end e não para de nascer endermen. E é um mob até que de boa pra derrotar. Ainda mais porque eu sou o superman. Prontinho galera. Completou. Completou. Nossa eu vou embora daqui. Vou embora daqui. Vou embora daqui. Meu Deus do céu. Que sacrifício. Meu Deus rapaziada. Nossa eu fiquei muito tempo. Mais de uma hora ali velho. A minha armadura do Marciano está toda desgastada. Porque eu estava com medo da armadura do superman quebrar. Então eu comecei a revezar entre as duas. Mas eu acho que tudo deu certo. Vamos ver aqui ó. Vou vir aqui. E já consigo liberar o nosso amigo careca. Meu Deus do céu galera. Prontinho. Agora eu venho aqui com o nosso pendrive. E vou colocar o nosso querido Saitama. Aqui ele está aqui. Vamos ver o quanto custa esse Saitama. Ah ele é fácil de se fazer galera. Ele é bem fácil de se fazer. As únicas coisas que eu vou precisar é da lã e do ovo. Porque é tutrídio. E esse tutrite aqui que está ali. Tem lá na nossa base. Então vamos só atrás das ovelhas. Tá mas eu já achei aqui algumas ovelhas. E prontinho. Vamos pegar aqui as lã das ovelhas. Se eu não me engano eu vou precisar de corante também. Amarelo. E o vermelho. Agora eu só preciso conseguir ovo de galinha. Tem uma galinha aqui. Será que se eu derrotar ela ela dropa o ovo? Eu acho que não galera. Eu acho que eu tenho que esperar ela só dropar mesmo né. É. Eu acho que eu só tenho que esperar. Meu Deus. Vai ser meio que difícil conseguir o ovo de galinha. Vai galinha. Dropa um ovo por favor cara. É. Eu quero um ovo seu. Eu quero pegar o seu ovo galinha. Então ele é? É. Vamos ver se fazendo isso elas vão dropar algum ovo. É. Não estão dropando ovo. Vou ter que ficar esperando. Prontinho galera. Finalmente consegui um ovo. Meu Deus. Demorou muito tempo procurando. Procurando não né. Esperando. Agora só falta eu pegar um pouquinho mais de lã. Mas vai ser uma tarefa bem fácil. Até porque aqui tem muitas ovelhas. Eu preciso de duas lãs amarelas. Duas lãs vermelhas. E uma branca. Agora eu coloco o tutridium. E esse cristalino tutridium. E eu não faço ideia de como conseguir esse tutridium. Mas tem aqui na base. Então vou usar. E agora o herói mais forte do mundo. Capaz de derrotar qualquer vilão com apenas um golpe. Está sendo feito. Chegou a hora de testar ele. Meu Deus do céu. Olha a aparência dele. Tá. Vamos dar um soco aqui normal. Nossa. Oh. Tá. Ele voa também. Que isso. Ele voa. Mas por que eu tô deitado? Consego. Ó. Com R eu posso dar vários socos. Eu não tô entendendo. Ah. Calma. Ah. Entendi. Beleza. Com R eu faço isso. Com Y eu acho que eu aumento a força do soco. Ó. O meu soco é bem de boa. Ó. Tá um soco tranquilo. Porém ali embaixo tá aumentando o punch. Eu acho que é a força do soco. Vamos ver. Oxi. Olha o homem como é que tá poderoso. Cara. Eu não sei usar muito bem o Saitama não, cara. Por quê? Muito forte? Não. Não é que ele é muito forte. O que eu tô vendo aqui tem como eu, tipo, eu aumentar a velocidade dele, tá ligado? E também eu acho que é aumentar o soco dele. Só que eu não tô conseguindo aumentar o soco. Aumentar o soco? É. A força do soco. Tem como? Eu não sabia disso. Será que um tapa você leva o Stanley? Cara. Desse jeito não, ó. Se liga. Bate de novo. E aí? É, não tem risco desse. Tem o soco sério pra ver? Então. Tem que liberar o soco sério, mas olha esse. Ah, tem que liberar o soco sério? Não, é que tipo assim, ó. Tá. O soco sério, ele tá arriscado. Tem que ficar mais bravo. Então, tipo, vai me dando dano aqui, só pra eu ver. Eita! Fiquei muito forte o Stanley. Nossa, o Stanley é muito forte. Esqueci. Então, eu acho que eu tenho que... Ah, agora eu consigo, ó. Calma aí. Se ele fez eu liberar aqui, cadê você? Ó. Tá liberado? Nossa, calma aí. Deu errado. Calma lá. Ó, tava falando aqui. Oxi. Ah, acho que você precisa carregar mais. Deixa eu pegar um herói que dá bastante dano. Beleza. Cheguei aqui. Ó, eu sei que tem um negócio aqui que é pra eu ficar sério. Eu acho que ficando sério eu consigo dar esse soco. Cadê você? Não, não precisa ficar sério pra dar o soco sério. Não? Não. Não, não. Bom, ó, começar a te bater aqui. Hum. Aí vai começar a carregar aí, né? Cara, tá carregando. Aham, é aquele negócio amarelo, né? Isso. Nossa, beleza. Deixa eu só comer aqui então. Pode ir, pode ir. Tá carregando bastante, né? Tá, bastante. Acho que quanto mais você carregar esse dano, você dá o soco sério. Aí, carregou. Eu acho que dá. Vai, vai. Calma aí, calma aí. Bate só mais um pouco. Bate um pouco. Tá no máximo? Não. Vai, passou. Eu acho que dá, eu acho que dá. Vai. Vamos ver. Ó, tá, tá carregando. Ficou puto. O que é isso? Nossa, é forte? Ah, cara. Foi forte. Tipo, deu bastante. Tirou quatro, cinco bares de coração. Nossa, cê tá doido. Que herói é esse aí? Esse aqui é o Super Hemoflix. É um velhote de Superman, mano. Ah, eu não conheço. Mas, ó, eu acho que eu entendi, ó. Eu vou batendo e vai aumentando o meu dano. Olha aí, ó. Eu acho que ele foi batendo PVP e tal, no combate, e vai aumentando esse negócio. É, ele vai ficando mais bravo, ó. E tem como eu ficar sério, ó. Que nem eu fiquei sério agora, cê viu? Tô sério? Eu tava sério. Agora saiu. Me bate mais um pouco. Ó, vou segurar. Tô sério. Ah, agora eu vou sério. Cê viu? Eu quero ver. Ó, me bate. Deixa eu ver se eu aumento o dano do sério. Não? Ah, eu ainda não sei usar esse bicho, véi. Eu tô achando que tem como aumentar a força deles ainda. Então, eu também acho que tem como aumentar. Se liga, se liga. Vem cá, cola aqui, ó. Deixa eu colar. Ó, tô aqui na base. Vem nessa máquina aqui. Tá, deixa eu ver. Essa daqui? Só que coloca o peitoral do Saitama pra você ver. E segura shift. Tá. Vai mostrar os dados do... Ah, tá mostrando. E supostamente, precisaria desse item aqui, ó. Deixa eu ver. Uh, upgrade. Como se faz esse upgrade? Mano, a craft é fácil, só que pra mim não funciona. Não sei como é que faz pra dar upgrade. Hum, eu também não. Nossa, mas se a gente aprender esse daqui, vai ficar como? Bala, né? É, dá pra aumentar a força dos trajes. Então, eu acho que eu não sei se... Ah, olha aí, ó. Mais um upgrade. Ah, eu tô entendendo. Eu tô entendendo razoavelmente. O que eu vi é que o Saitama, por algum motivo, ele é um herói muito forte. Mas tem que carregar tudo. Ó, ele não fica sério rápido, entendeu? Ó, bate aí. Tá, agora tá dando certo. Não tô tomando nada de dano. Tem que... Você tava tomando antes? Antes eu tava. Eu tô tomando bem pouquinho de dano. Tá, quanto mais ele se estressa, mais forte ele fica. O poder vai ficar mais... É, sério. Ah, como sério? Ah, eu entendi. Eu entendi. Ó, se liga, ó. Me bate. Se eu ativar aqui o modo... Enquanto eu apanho, eu posso ativar o modo sério, certo? Sim. Só que com o modo sério, o meu dano aumenta também. É tipo isso. Ah... Nossa, tá gerando muito dano agora. Muito? É, bate aí. Ó. Tipo, dois tapas e gerando o meu coração. Nossa, é fortezinho. É muito dano pra herói, é muito dano. É, e ele pode ficar aumentando. Ah, aumentou mais? É, um pouquinho mais. Deu um coração agora. Toda vez que eu apertar o G, ele vai ficando mais bravo e vai ficando mais forte, entendeu? E a sequência de soco? Usa a sequência de soco. Ó, é forte? É... É, mais ou menos, na real. Cara, é tipo... Isso aqui tem que segurar pra poder pegar, tá ligado? Aham, entendi. Mano, eu tô começando a entender o Saitama. Eu acho que ele é muito forte, mas porém ele só vai ficar forte o suficiente quando realmente aprender a usar, tá ligado? Vai ter que fazer um hábito treinamento então, Crazy. É, eu acho que eu vou ter que fazer um treinamento, cara. Eu acho que antes de tudo também, eu vou lá dar umas bisbilhotadas nos vilões. O que você acha? Olha aí, olha aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, não vai. Bom, Tessive, eu vou pra um treinamento, cara. Não tá dando não, mano. Não tá dando, cara. Eu vou pra um treinamento, cara. Depois, quando eu treinar, eu vou querer sua ajuda, pode ser? Pode passar. Porque, tipo, eu tenho planos de acabar com os vilões, cara. E vai dar muito certo. É, então. Eu acho que a gente fala o que é isso aí depois. Demorou, então. Valeu, Tessive. Bom, rapaziada, eu virei o Saitama. Eu sei que ele consegue derrotar qualquer um com um golpe. Porém, eu tenho que aprender a usar o Saitama, treinar com ele e fazer alguma coisa. E depois que eu fazer isso, é óbvio que eu vou caçar os vilões.